RADAR 101 Notícias O senhor reside aqui há mais de 20 anos, né? Por aí, há uns 20 anos 20 anos E nesses mais... Antes da Suzano Antes da Suzano, né? Então tem bem mais de 20 anos Nesse tempo todo que o senhor mora aqui O senhor já presenciou o rio Mucuri nessa situação aí? Até hoje não É a primeira vez que a gente vê ele nessa situação aí O senhor sobrevive da pesca? Sobrevive da pesca E está dando para pescar alguma coisa? Não, agora no momento não está Porque a sujeira da Suzano A poluição está muito O peixe, por exemplo, está até morrendo E não tem condições de sobreviver aqui com essa água aqui, não A gente tem que ter um apoio da Suzano aí Porque da pesca não está dando para sobreviver A gente percebe agora há pouco Estávamos ali em cima da ponte E tinha algumas pessoas caminhando a pé no meio do rio Na situação que está aí, dá para se atravessar a pé? Dá, sim De um lado a outro a pé? Qualquer lugar aí, se você for se atravessar a pé, o sol vai descer Aqui, nós estamos aqui embaixo da ponte Qual a altura mais ou menos aqui? O senhor já viu a água aqui? Quando está cheio? Quando está normal, aliás? O normal é... O mínimo é... Cinco metros de altura Cinco metros de altura, né? O mínimo Hoje não dá meio metro Se dá... Ou tem lugar aí que não dá 20 centímetros Hoje tem até um pouco mais de água do que em dias anteriores Porque, segundo o senhor, foi soltada uma água lá em Minas? Como é que foi? Lá de Marincos Lá tem uma água represada, né? Tem lá também, exato E aí, às vezes liberam um pouco dessa água para... Eles soltaram lá essa água aí, porque está nessa altura aí Porque ontem, por exemplo, essa água aqui estava toda... Tinha lugar aí que estava atorado o rio Não tinha nem como passar de embarcação nenhuma Tudo cortado o rio Tudo cheio de coroa no meio da imagem do rio E está nessa situação que você está vendo aí A Suzana prejudicou muito Através da poluição dela, né? Porque antes não tinha essa poluição Mesmo na seca, a gente conseguia pescar, pegar o peixe Não morria o peixe Hoje, atualmente, tem muitos peixes morrendo já Através da poluição da Suzana Uma outra pergunta Como é que vocês fazem água para beber aqui? A gente pega daqui a 2 mil metros de distância Pega em embarcação Quando o rio tem água Quando não tem água, a gente tem que pegar numa poçazinha aqui em cima É por isso que a gente tem que fazer Ter uma reunião com o chefe da Suzana Para vir aqui, ver a situação da gente Para ver o que ela faz com a gente aqui Sobre a água potável Porque dessas condições estão A água que tem aqui não dá para sustentar as famílias que tem aqui Nós defendemos dela De um chefe deles vir aqui fazer uma entrevista com a gente Uma entrevista, não Uma reunião com a gente Para ver o que ela faz para a gente Porque a gente sobrevive aqui na beira do rio Por exemplo, eu não tenho uma casa de moradia minha Eu moro aqui debaixo da ponta Mas já atravesso e não tenho uma casa Então, ela tem que fazer qualquer coisa por a gente Nessa situação aí, não tem como não Então, como o senhor bem falou O senhor vive da pesca Depois da chegada da fábrica da Suzana com esses dejetos Tem prejudicado os peixes Tem prejudicado a sua sobrevivência E de outros mais Porque tem, em média, quantas pessoas sobrevivem aqui da pesca? Aqui, nesse trecho aqui No mínimo, tem Só daqui que pesca aqui Tem uns 30 pescadores Aí, você vê os barcos Tudo encostado aí Não tem ninguém pescando Todo mundo sem poder pescar, né? Sem poder Porque não tinha como andar Aqui, tem uns caras pescando aí para cima Porque esses já ficam lá para cima, né? Outros estão aqui para baixo Os que pescavam aqui Subiu para cima, não desceu mais Os que desceram, não subiu Você vê o que é barco parado aí Muito barco parado Porque, por falta d'água Aí não tem como E todo mundo está Está naquela, né? E eu vou aí Porque não tem como o cara sobreviver assim Não é não? Obrigado pela sua participação Bruno Silva para o Radar 101